Música Sim, você fazer um congresso que você coloca a juventude para discutir a política de juventude, legitima o processo. Para a gente do Tocantins é muito importante participar porque a gente absorve as ideologias dos outros estados e conversa para a gente é interessante porque isso fortalece o nosso partido, o nosso estado. Dá para resumir o que é a juventude do seu estado? Qual é a principal pauta da juventude do seu estado hoje? Bem, o Tocantins é bem ligado aos movimentos sociais, de luta pela moradia e a gente defende a reforma agrária, com certeza, e uma reforma política. Música Música